Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo! Neste dia, lembramos a vida de santidade do fundador da Ordem dos Premonstrantenses, conhecidos também como os Monges Brancos, São Norberto. Norberto nasceu na Alemanha, em 1080, numa família nobre e de muita influência. Jovem simpático, elegante, dado aos esportes, à caça, à vaidade e aos jogos da época. Era considerado um homem de igreja, porém, na vida, não testemunhava o seguimento ao Cristo. Aconteceu que, certa vez, ao passear de cavalo, pegou um temporal que atingiu seu animal com um forte raio, que o matou e lançou o santo no chão desacordado. Ao voltar em si, tomou consciência, pela graça divina, do triste estado em que andava sua alma. A partir desse fato, entrou um forte processo de conversão. São Norberto renunciou tudo aquilo que o afastava de Deus e dos irmãos, trocando toda a sua riqueza pela pobreza de um pregador penitente e itinerante. Tornou-se sacerdote e monge. Muitas vezes, foi perseguido pelas suas fervorosas pregações, mas em tudo teve a benção do Papa, tanto assim que foi escolhido e ordenado bispo e, em seguida, a ser bispo de Magdeburgo. Morreu com 54 anos, sendo considerado o maior reformador do século XII. Deus, que fizeste, São Norberto, fiel ministro da vossa igreja, pela oração e selo pastoral, Concedei-nos, por suas preces e méritos, alcançar um dia, com a vossa graça, a realização de tudo o que nos ensinou, por palavras e exemplos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. São Norberto, rogai por nós. Deus em tudo e sempre. Amém.